Ando devagar porque já tive pressa E levo este sorriso porque já chorei demais Oxe, me sinto mais forte, mais feliz quem sabe E só levo a certeza de que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Como um velho boiadeiro levando a boiada Vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para flore Bom dia evangelizar Estamos começando aqui o programa direto da TV Evangelizar ao vivo para todo o Brasil Quero acolher você que nos acompanha pelos canais abertos 19 capitais via satélite Pelo nosso aplicativo Sejam todos bem-vindos Hoje dia 8 de setembro Dia da Natividade De Nossa Senhora Então está aí Dia da Natividade De Nossa Senhora Dia de Nossa Senhora da Luz Padroeira aqui de Curitiba Hoje é feriado em Curitiba Minha gente Grande abraço também para algumas comunidades Da Diocese de São José dos Pinhais Que comemora também a festa de Nossa Senhora da Luz No próximo bloco nós vamos Daqui a pouco nós vamos conhecer um pouco dessa história Também dia da alfabetização Então hoje é dia também da alfabetização E dia da fisioterapia Então vamos lá ao programa de hoje Bom dia Joaquim Galo acordou hein Bom dia Carlos Tudo bem meu irmão Graças a Deus Que Deus abençoe Amém Estamos reunidos No nome do Pai Do Filho e do Espírito Santo Amém Amém O tema de hoje está lá no Evangelho E no segundo bloco Nós vamos meditar sobre isso João Capítulo 4 Versículo 23 a 24 Os verdadeiros adoradores Os adoradores que o Pai procuram São os adoradores em espírito e verdade Estes são os verdadeiros adoradores E vamos falar um pouco mais sobre isso no segundo bloco Hoje é quinta eucarística Onde nós voltamos o nosso coração Nós voltamos a nossa vida O nosso olhar Para Jesus Na Eucaristia Graças E louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças Aí ó Essa imagem linda De Jesus no extensório Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se deem a todo momento Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento Te louvo Em verdade Pois somente Tenho a Ti Pois somente Tenho a Ti Tu és a minha herança Senhor Te louvo Te louvo Em verdade Vamos lá Mesmo na tempestade Vamos começar Essa quinta-feira Rendendo Louvando E agradecendo A Deus Obrigado Senhor Por esse dia Te louvo Te louvo Obrigado pela nossa família Obrigado Senhor Por milhares de pessoas Que acompanham A TV Evangelizar Agora Mesmo longe Dos meus Mesmo na solidão Mesmo na solidão Te louvo Te louvo Te louvo Em verdade Já terminar Pois somente Tenho a Ti Pois somente Eu tenho a Ti Tu és a minha herança Tu és a minha herança Olha as imagens Da capela Do nosso santuário Te louvo Te louvo Em verdade Então hoje Quinta-feira Eucarística Nossa programação Toda voltada para isso 11 horas Teremos o momento De adoração No santuário Também à noite Teremos o momento De adoração Ao Santíssimo E Diviníssimo Sacramento No santuário Sete da noite 11 da manhã Sete da noite Adoração no santuário Mas nós vamos Também agora Nós vamos ouvir Uma canção Enquanto o Carlos Canta Nós vamos acompanhar Imagens de Nova Trento Da capela Nossa Senhora da Luz Em Nova Trento Vamos lá Carlos Não há, ó gente Que saudade No luar Da minha terra Lá na serra Branquejando Folhas secas Pelo chão Vamos tomar aquele cafezinho Este luar Cada cidade Tão escura Não tem aquela saudade No luar Do meu sertão Não há, ó gente Oh não Luar Como este Você em casa Pega um cafezinho Toma um cafezinho Comigo Quando você ouve Essa música Não há, ó gente Oh não Luar Como este Do sertão Rapaz Desta feira Eu fui gravar um Programa Na casa de uma Líder mensageira À noite Quando nós terminamos Terminamos o programa Dona Maria De Lúcia Ela é associada Ela é voluntária Aqui na ação social No bazar E ela é líder mensageira A mulher fez uma tapioca Rapaz Que tapioca boa, hein Eu acho que eu conheço Eu conheço ela Tapioca gostosa, rapaz Eu falei Falei pro produtor aí Pro Laércio Olha lá Trazer amanhã Pra fazer uma tapioca Pra nós aí No café da manhã Tapioca boa, hein Deixa eu ver Se eu tenho uma foto Da tapioca aqui Só pra deixar o povo Com vontade em casa Mas aí o povo Deve estar tomando Comendo uma tapioca Em casa E quem vai ficar com vontade Aqui sou eu, né Nós, né Acho que eu não tenho Mais a foto da tapioca Aqui, não Acabei deletando Não, tá aqui, ó Cafézinho com a tapioca Calma aí Que eu acho que eu achei Ó Cafézinho com a tapioca Aqui, ó Tá vendo a tapioquinha ali? Rapaz Que coisa boa, hein Rapaz Isso aqui tinha um Tinha coco Tinha banana Estava boa demais a tapioca, hein Era doce Era doce Tapioca doce Viu? Mas larga de conversa E vamos acompanhar aí O VT falando sobre a história De Nossa Senhora da Luz dos Pinhais Roda o VT Hoje, dia 8 de setembro Comemoramos o dia da padroeira da cidade de Curitiba Nossa Senhora da Luz dos Pinhais Nossa Senhora apareceu com esse título a Pedro Martins Um agricultor português casado com Inês Anes no ano de 1463 Pedro Martins teve a fatalidade de ser prisioneiro dos mouros na África Sujeito a um regime de trabalho pesado e foi privado do conforto da religião cristã Vendo-se desamparado, Pedro voltou-se para Deus e Maria Santíssima Devido a essa situação, Nossa Senhora, toda iluminada, apresentou-se a Pedro Martins Para confortá-lo, pedindo para ele que encontrasse uma imagem que seria indicada por uma luz E no local deveria construir uma capela Ele saiu à noite junto com seu primo à procura dessa luz Encontraram a imagem de Nossa Senhora da Luz em meio a pedras Por meio dos colonizadores portugueses, a devoção se solidificou E Nossa Senhora da Luz tornou-se conhecida na cidade de Curitiba A devoção por Nossa Senhora da Luz era muito forte devido aos seus inúmeros milagres Com o passar do tempo, notaram que a imagem da Virgem tinha sempre os olhos voltados aos campos Aos quais os índios chamavam de Curitiba, Terra dos Pinheirais, em Tupi-Guarani Neste local, hoje, no centro da cidade, foi construída uma catedral em honra à Nossa Senhora dos Pinhais Nossa Senhora dos Pinhais, rogai por nós Nossa Senhora da Luz dos Pinhais, rogai por nós Quero lembrar que, sete e meia, teremos a Santa Missa direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas E você que nos acompanha em todo o Brasil, você pode ligar e fazer seu pedido de oração Quarenta e um, três, dois, dois, um, sessenta, sessenta O Padre Francisco, por esses dias, ele está em Roma, visitando aí alguns lugares Esteve numa reunião na sua congregação E nós vamos acompanhar aí o recadinho do Padre Francisco, direto de Roma Fala, Padre Francisco Ô gente, nosso bom dia, hoje vai de um lugar muito especial Aqui é o Parque Arqueológico da Via Ápia Aqui, olha aqui a placa, pra gente não mentir A Via Ápia Antica Você sabe que Roma tem uma série de estradas antigas Todos os caminhos levam a Roma, essa é a Via Ápia, por exemplo Roma está pra lá, por exemplo Mas aqui, isso, esse lado, esse sentido São retas, retíssimas, gente As estradas da época, anteriores a Cristo Se você vier aqui, você vai ver as pedras Vem cá, vem comigo Vem ver as pedras da época do Império Romano, mas anteriores a Cristo Essas aqui são as pedras originais da Via Ápia São as pedras com as quais foram construídas essa estrada, chamada Via Ápia Tem a Via Aurélia, tem a Via Tiburtina Tem várias vias da época, anteriores a Cristo Então, por essa estrada aqui, meus amigos Passou Pedro, Paulo, os apóstolos que vieram De Jerusalém, vieram pra Roma Porque aqui, se você for, vai até Brindes, no sul da Itália Praticamente em linha reta, interessante E depois pega as rotas marítimas Que vai lá pro Oriente Médio Pra atual Turquia, pra Grécia, atual Turquia E até Israel, então Até Jerusalém, praticamente Então esse foi o caminho usado pelos apóstolos pra virem pra Roma Olha que legal Então a gente quer dar esse bom dia de hoje daqui Desse local Essa via é muito especial Tem um aspecto histórico muito bacana Essas pedras que você está vendo aí, ó Mostra ali, Leandro Então são pedras que eram usadas nas construções dos túmulos antigos Aliás, essa via é marcada por vários túmulos Era a forma do pessoal se eternizar Tem uma ali grandão Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Passa lá pro povo, olha lá Ó, eu tenho essa passada Tá cantando aqui pra competir com o Joaquim Tá aí, Joaquim Saudade do Padre Francisco Daqui um dia ele tá chegando por aí Padre Francisco todo moderninho Paisano, né De Roma Dia 20 ele tá aí? Dia 20, Joaquim É, você vai ter que aguentar um pouco mais a saudade aí Festa de Jesus da Santa Chagas Tá chegando Nós estaremos dando início à festa de Jesus da Santa Chagas Dia 19 de setembro Uma segunda-feira Programação aí ao longo de toda semana Uma programação Aqui no santuário Programação na TV Evangelizar Uma programação também do lado de fora do santuário Onde a obra Evangelizar Nós estaremos montando aí um palco, barraquinhas Será toda uma programação também do lado de fora do santuário Nossa Senhora de Guadalupe E você é convidado a estar conosco Tem um VT aí, acompanha pra você ver Prepare-se Vem aí a sétima festa de Jesus da Santa Chagas De 19 a 25 de setembro No santuário Nossa Senhora de Guadalupe Jesus da Santa Chagas em Curitiba Traga sua família E venha celebrar com o Padre Reginaldo Manzotti A misericórdia e o amor de Deus Na sétima festa de Jesus da Santa Chagas Você é de Curitiba, região metropolitana Participe conosco Eu acho que você de todo o Brasil já organiza a sua caravana Já fiquei sabendo aí que tem um povo de Minas Gerais Está vindo participar da festa Também de Fortaleza, no Ceará Várias cidades do estado do Paraná também já se programaram Várias caravanas já se programaram para estar conosco Vamos de música? Bora lá O que é que nós vamos ouvir agora? Eu, a viola e Deus Então bora lá Eu vim embora e na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Vim parando assustado, espantado com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho Cheguei bem cedinho Eu, a viola e Deus Esperando encontrar o amor Que é das velhas toadas canções Feito modas pra gente cantar Nas quebradas dos grandes sertões A poeira do velho estradão Deixou marcas no meu coração E na palma das mãos e do pé Busca tiras de uma mulher Ei, que esta hora da gente ir embora é doída Como é de lurida Dia quinta-feira, minha gente Ainda não é sexta Ainda não sextou, hein Eu, a viola e Deus Eu, a viola e Deus Quinta-feira, Eucarística Programação aqui na TV Evangelizar Daqui a pouco, Santa Missa, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, Jesus da Santa Chagas Está aí, imagens do nosso Santuário Imagens ao vivo Está ali a bandeira do Brasil A bandeira do Estado do Paraná Você rezou pelo Brasil ontem? Tem que rezar, meu filho Vamos rezar Pedir a Deus aí Que abençoe a nação brasileira Mas vamos falar agora de festival Voz, Evangelização e Música Está chegando mais uma semifinal Nesse sábado E nesse sábado também Tem algumas novidades, tá? Teremos também aí uma participação internacional Martim Valverde Martim Valverde Essa música que você cantava aí É do Martim Valverde Agora não, né? Sim É a que você cantava mais cedo Te louvo em verdade? Te louvo em verdade Martim Valverde Tem também Ninguém Te Ama Como Eu Que é do Martim Valverde Sabia? Só música linda, né? Tem também Glória Martim Valverde Muitas canções Inclusive, Martim Valverde Compôs aí muitas músicas Até para o momento de adoração E o Martim Valverde também estará conosco No Vem Uma participação aí Internacional Mas vamos acompanhar o VT aí Falando do Vem Roda o VT Os candidatos aprovados Nas audições da região sul e sudeste Se apresentam na última semifinal do Festival Vem 2022 Valendo vaga para a grande final E nesta festa repleta de emoção Música, fé e talento Você é o nosso convidado Atração internacional confirmada Martim Valverde Um dos artistas católicos de maior sucesso no mundo Eu quero saber que estás junto a mim Segunda semifinal do Festival Vem 2022 Dia 10 de setembro Às 6 da tarde Ao vivo Com qualidade de som e imagem Para todo o Brasil Tá aí, hein? Acompanhe pela TV Evangelizar Prestigie, cante, reze Se emocione conosco Vem Voz, evangelização e música Estou aqui com o Jornal do Evangelizador Do mês de setembro Essa linda capa aí Dessa devoção que Deus nos concedeu Jesus a Santa Chagas Essa devoção de cura e libertação E por isso nós comemoramos Nós fazemos aí a campanha Jesus a Santa Chagas Ao longo de cinco meses Abril, maio, junho, julho, agosto E no mês de setembro nós celebramos Nós celebramos Então dezenove Vinte e cinco a festa E pra você receber o Jornal do Evangelizador É muito fácil Vai aparecer aí o nosso telefone É só você ligar e se tornar um associado Quarenta e um Três, dois, dois, um Sessenta, sessenta Quarenta e um Três, dois, dois, um Sessenta, sessenta Esse número também é o WhatsApp É só você mandar então uma mensagem Você vai interagir aí com o atendente virtual Com a Evangelina Você vai passar os seus dados E você vai receber o Jornal do Evangelizador na sua casa Um conteúdo de espiritualidade Catequese Doutrina E você pode contribuir Desculpa Com o valor que você pode Tá bom? Então Ligue Torne-se um associado E vamos juntos Evangelizar o Brasil Evangelizar o mundo Evangelizar as famílias E levar informação Informação boa Informação de qualidade Quarenta e um Três, dois, dois, um Sessenta Sessenta Vou pular aqui a reflexão Vamos falar sobre peregrinação A próxima peregrinação aí Para abril de dois mil e vinte Três Serão treze dias Essa peregrinação de forma especial O Egito Então a primeira parada aí é no Egito E depois também Israel na Terra Santa Você vai ter a oportunidade de conhecer o Mamorto Monte das Oliveiras O Santo Sepulcro Mar da Galileia É só você entrar em contato Entra em contato Telefone da peregrina WhatsApp Daqui a pouco a equipe vai colocar aí na tela É só você entrar em contato E tirar aí todas as informações sobre a peregrinação Tá bom? Vamos cantar uma música de adoração aí Preparando o nosso coração Eu navegarei No oceano do Espírito E ali adorarei Ao único Deus Ao Deus do meu amor Eu adorarei Ao Deus da minha vida Que me compreender Sem nenhuma explicação Sem nenhuma explicação Para terminar Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de Deus Pai imagens da nossa capela Capela do Santuário E aqui ao fundo Jesus Na Eucaristia Eu quero fazer essa oração Nessa Quinta Eucarística Senhor Vós sabeis que eu vos amo Porque me conheces Até o fundo do meu ser Vós sabeis que eu vos amo Mesmo que não consiga exprimir Na oração Senhor Vós sabeis que eu vos amo Mesmo que eu não consiga mostrar-vos O meu amor como queira Senhor Vós sabeis que eu vos amo Mesmo que eu me pergunte Se o meu amor é sincero E verdadeiro Senhor Vós sabeis que eu vos amo Mesmo que eu não sinta Nada deste amor Que gostaria de doar a vós Senhor Vós sabeis que eu vos amo Que para Que eu possa viver E agradar Dá-me essa graça Nessa Quinta Eucarística Amém Para concluir esse momento Espírito, Espírito 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 Que desce como fogo Vem como em Pentecostes Vem como em Pentecostes E enche-me de novo Hoje é dia da fisioterapia E nós vamos acompanhar então esse VT Do Evangelizar Ensina Roda o VT É bem provável que você conheça alguém que tenha precisado de fisioterapia, certo? Ou quem sabe, você mesmo já foi um paciente de um fisioterapeuta Já parou para pensar o quanto essa profissão é importante? Diferente de outros países, no Brasil, um paciente pode procurar diretamente um profissional Dessa área sem que haja uma indicação médica A fisioterapia auxilia no diagnóstico, na prevenção e também no tratamento de algumas doenças Além de malformações genéticas, acidentes e vícios de posturas Regulamentada no Brasil desde 1969, essa profissão vem evoluindo ao longo do tempo Atualmente, a fisioterapia vem ganhando destaque em vários segmentos empresariais Através de programas terapêuticos e preventivos As doenças classificadas como distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho São a principal causa de afastamento atualmente Só no Brasil, cerca de 100 mil trabalhadores são afetados com esse tipo de lesão O excesso de esforço físico, a má postura na estação de trabalho Movimentos repetitivos e o estresse são os principais fatores que dão origem a essas doenças O fisioterapeuta é um dos profissionais capacitados a orientar a prática da ginástica laboral Dentro das grandes organizações A contribuição desse profissional vai muito além disso Tente imaginar a satisfação de um paciente que após um acidente grave Com lesões físicas sérias e dificuldade motora de locomoção Consegue voltar a se movimentar e andar normalmente com a ajuda da fisioterapia Com certeza, essa é uma profissão que transforma vidas Espero que tenham gostado Te encontro num próximo Evangelizar Ensina Até! Parabéns então a você fisioterapeuta Que Deus abençoe a sua vida, seu dia e a sua profissão Vamos às notícias do dia? Vem pra cá viu? Bom dia! Bom dia! Como é que vai o senhor? Tudo bem? Graças a Deus! Pessoal de casa, bom dia também Vem é o seguinte, ó Hoje é feriado aqui em Curitiba Dia da Padroeira E nós vamos contar um pouco dessa história Porque a história de fundação de Curitiba Acaba se misturando também com a construção da primeira igreja aqui da capital E é uma história também, né William? Que também tem muito a ver com as muitas cidades aqui do Brasil Cidades mais antigas têm essa característica Primeiro se constrói a igreja E em volta da igreja começa o povoamento E aí vem a cidade E aí você tem muitas curiosidades, histórias bacanas Envolvendo a cidade de Curitiba Por exemplo, os primeiros colonizadores Chegaram nos índios que habitavam aqui Da tribo Tinguí E perguntaram Onde é que nós podemos construir a igreja? E aí foi dada aquela dica, né? Curitiba Mais ou menos isso Terra de muitos pinheiros E aí ficou Curitiba A cidade de muitos pinheiros Mas é a história que a gente vai trazer aqui Vamos trazer também, contextualizar tudo isso Em termos de Brasil E hoje também nós vamos falar sobre a expectativa de enfermeiros Técnicos de enfermagem e auxiliares de enfermagem Para amanhã, sexta-feira Quando o Supremo Tribunal Federal Retoma a discussão da proibição ou não Da legalidade ou não Daquele projeto de lei que foi aprovado no Congresso Nacional Que criou o piso nacional Por enquanto está valendo a decisão monocrática De um ministro do STF Que é não dar validade para esse piso Só que agora todos os ministros vão discutir isso É uma discussão para dez dias Então não vai ser para amanhã, não Vai ser dez dias pelo menos Isso se nenhum juiz, por exemplo, ministro pedir vista Se pedir vista, bal, bal Aí acabou Aí ele pede vista Falou, vou analisar Vou avaliar Se fosse na Câmara de Vereadores Dez dias, quinze dias, votaria Aí já era Valeu, valeu gente Até mais, oito e vinte É isso aí, meu gente Daqui a pouco, informação, informação de qualidade Aqui na TV Evangelizar Nós vamos para um breve intervalo Com imagens da cidade Belém do Pará E daqui a pouco estaremos de volta Fique conosco Eu vim embora E na hora cantou um passarinho Porque eu vim sozinho Eu, a viola e Deus Vim parando Assustado Espantado Com as pedras do caminho Cheguei bem cedinho Eu, a viola e Deus Bom dia Estamos de volta Aqui na TV Evangelizar Segundo bloco Daqui a pouco Sete e meia Santa Missa Direto aqui do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe E Jesus da Santa Chaga Sete horas e nove minutos Hoje é feriado aqui em Curitiba Dia oito de setembro Dia da Natividade da Virgem Maria Mas é feriado Porque é dia da Padroeira Dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais Você já conheceu aí um pouco Da história no primeiro bloco Depois a Santa Missa Mais informações aí Com o Vilche Dia da Alfabetização Dia da Fisioterapia Que você também acompanhou Um VT Há pouco Aqui na TV Evangelizar Nós vamos de música Essa criança aqui no intervalo Falou Pelo amor de Deus Vamos comer Tem três dias que eu não como Olha só Infundou dentro aqui do negócio Três dias que eu não come Negócio tá bom Tá amanhã na cozinha em casa Não? Três dias em comer? Você falou? Tomei uma sopinha ontem Rapaz do céu Depois fica aqui falando Que tá com fome Vamos de música Bora lá Com imagens de Morretes Grande abraço Pro povo de Morretes Formosa morena Bora lá, Joaquim Era pequena E volte ao sertão Beberá Você é o homem do campo Mulher do campo Que canta Que se levanta No meio do chão Certo nasceste Cabocla cheirosa Cheirando a rosa No peito da terra Volto pra vida Serena da roça Da velha palhoça Do alto da serra E a fonte a cantar Olha imagens de Morretes Morretes que é próximo aqui de Curitiba Tá, né, gente? Na estrada Você pode descer por Morretes Pode ir sentido litoral também Paranaguá Você entra na esquerda Tem um barriado delicioso em Morretes Então tá aí Imagens de Morretes Tem como descer de trem, né, né, produtor? Tem como descer É a Antonina Isso, gente Coisa bonita então aí Um abraço pra você de Morretes E a fonte a cantar Chuá, chuá E as águas correr Chuê, chuê Parece que alguém Tão cheio de mágoa Levaste quem há De viver a saudade No meio das águas Rolando também Vamos ao pensamento do dia Lembrando que hoje é dia de Nossa Senhora da Luz dos Pinhais Virgem Maria Ela é a rainha do céu Ela é a rainha do céu E da terra É a medianeira De todos nós Através de suas mãos Escorre sobre a terra Toda a graça Virgem Maria Ela é a rainha do céu E da terra Ela é a medianeira De todos nós Através de suas mãos Escorre sobre a terra Toda a graça Não chega a ser um dogma Tem um pouco de divergência Sobre essa questão De Nossa Senhora ser medianeira Mas muitos santos Muitos doutores Da igreja Dizem que Nossa Senhora Ela é medianeira Ou seja Ela faz a mediação Das graças Aí tem uma certa Digamos Divergência Porque lá na palavra de Deus Se eu não me engano Em Timóteo Diz que O único intercessor Entre Deus E os homens É Jesus Como que Nossa Senhora Ela vai ser medianeira Mas aí nós entramos Numa outra discussão Que Nossa Senhora Ela participa Da intercessão De Jesus Junto com Jesus Ela suplica Então não é que É algo diretamente Mas ela participa Ela está junto com Jesus E aí as graças Passam Através das mãos Da mãe Por isso medianeira Ela faz a mediação Então está aí O pensamento do dia Mas agora O galo Joaquim Ele vai pular no puleiro É no puleiro que fala? Ele vai Porque tem uma curiosidade Aqui no programa E o nosso Joaquim Ele vai ficar louco Porque O animal de estimação De uma jovem É um galo Roda o Vitor Ele é bonito Imponente Cheio de personalidade Quem vê o galo Paçoca pelas ruas Não imagina A importância Que ele tem Na vida da Aimé Há quase um ano Ele se tornou O melhor amigo Dessa garotinha Tão especial Olha aí ele Esperando ela Na porta da escola A Aimé tem autismo E desde muito pequena A relação com os bichinhos Era de muito amor E confortava as instabilidades Emocionais Além do galo Seu animal de apoio Ela também tem em casa Coelho E outros passarinhos Quando ela parecia Que não estava bem Ela pegava o bichinho O passarinho Até que um dia Ela verbalizou Ela falou Mamãe Sabia que Eu não sei Por que que isso ocorre Mas sabia que Quando eu estou com dor Ou quando eu estou Muito triste Eu pego o passarinho E parece que ele Consegue me curar Daí eu falei Curar do que? Da dor Daí eu falei Mas e a tristeza? Eu fico mais feliz E essa felicidade Só aumentou Com a chegada do Paçoca Eles vão juntos Para qualquer lugar Uma dupla inseparável Seja no colo Ou então na mochila pet Os passeios São sempre uma festa Principalmente em locais Como esse shopping Que tem a liberação Para entrar com animais Sim, eu acho bem legal Às vezes Quando eu vou Para os lugares Que o Paçoca Com a mamãe E as pessoas Vem o Paçoca Às vezes Eu tenho que esperar Cinco minutos Ou mais que isso Para elas poderem Fazer tudo o que elas Querem com o Paçoca Tipo tirar foto Pegar no colo Fazer carinho E a Imei Inclusive Já fez amizades Por conta do Paçoca Que nem ela Que é uma pessoa Muito especial Ela passou Olhou uma vez Olhou de novo Falei Vem cá O tio tem um presente Para você E trouxe o Galizé E a gente estava aqui O Paçoca Tem um galo Aqui dentro Desse shopping E ela apareceu Com ele ali A gente trouxe A gente tirou foto A gente gostou Ela passa aqui Sempre dá um oi Para a gente E ele gosta tanto Que até cumprimenta Os amigos O transtorno Do espectro do autismo Atinge de 1 a 2% Da população mundial Somente aqui no Brasil São cerca de 2 milhões De pessoas Estudos apontam Que a convivência Com animais Sejam eles gatos Cachorros Ou até mesmo um galo Como é o caso do Paçoca Contribui e muito Na comunicação E no desenvolvimento pessoal Então a criança Que está dentro do espectro Geralmente Ela tem dificuldade Na questão da socialização E criar vínculo Com certas Relações sociais E o animal Ele é utilizado Como recurso Uma transição Para isso Então no caso Da Ime Ela utiliza O animal Como recurso De socialização Questão de afeto A questão de comunicação A forma que ela se comunica Com o animal A forma que ela Tenha os cuidados Do animal Então o animal em si Ele vai favorecer Vários aspectos Do desenvolvimento Para compartilhar Informações E experiências reais Sobre o autismo Com animais de apoio A mãe da Ime Decidiu criar uma conta Nas redes sociais Postando um pouco Da rotina desses dois Até nós Já estamos por lá Mas a pergunta Que não quer calar Por que ele chama Paçoca? É porque Quando ele era Um pintinho Ele parecia Uma paçoca A cor dele Era igual A cor do doce Paçoca E decidiu Virar paçoca Mesmo ele mudando De cor Quando ele cresceu Sim Não Não Porque ele já estava Acostumado Com paçoca Se mudasse Ele não ia mais Atender Ele só atende Ao nome paçoca Que linda essa menina E eu tive uma ideia Vamos trocar o Joaquim Pelo paçoca Vamos trazer o paçoca Para o Bom Dia Evangelizar Vai dar briga rapaz Que briga Não é nenhuma A gente coloca o paçoca Aqui do lado Nem mais não A gente é um lugarzinho Coloca o paçoca Aqui ó Vocês não acham Que o paçoca Vai fazer mais sucesso Do que o Joaquim? Eu acho Pois é Nem fica solto Correndo aqui Não dá nada Então tá aí Lançada a ideia Vamos falar Com a diretoria Vamos trocar o Joaquim Pelo paçoca Tá bom Joaquim Dá feras pra você Meu filho Pra você dar uma viajada Aí Descansar Antes de fazer um momento De reflexão Vamos acompanhar Aí o VT A equipe vai colocar No ponto Da adoração Porque hoje é Quinta-feira Eucarística Um dia de adoração Aqui na Na TV Evangelizar Nossa programação Como eu já falava No primeiro bloco É voltada Para Jesus Eucarístico Então vamos acompanhar Em um VT Falando sobre a Quinta Eucarística Hoje Hoje Sete da noite Adoração ao Santíssimo Com o Circo de Jericó Renove a sua fé E devoção a Jesus Eucarístico Com o Padre Reginaldo Manzotti Vamos declarar Jesus Eucarístico Quebrai as muralhas O evangelho que ele veio pregar Era curar o ser humano Experimente do amor E da piedade de Deus Num momento sublime De louvor e adoração Ao vivo Hoje Sete da noite Aqui Na TV Evangelizar Então você de Curitiba Região Metropolitana A partir das sete da noite Padre Reginaldo Manzotti Quinta Eucarística Cerco de Jericó Quanto tempo eu tenho aqui Produção Vamos com a música De adoração então Bora lá O que que nós vamos ouvir aí Pra te adorar Foi que eu nasci Foi que eu nasci Pra exaltar A ti Senhor Pra te adorar Foi que eu nasci Pra exaltar A ti Senhor A minha alma A minha alma Tem sede Tem sede De ti De ti E o meu espírito E o meu espírito Necessita De ti Pra te adorar Vamos lá Pra te adorar Foi que eu nasci Foi que eu nasci Pra exaltar Pra exaltar A ti Senhor Pra te adorar Foi que eu nasci Foi que eu nasci Foi que eu nasci Foi que eu nasci Pra exaltar A ti Senhor Evangelho de São João Capítulo 4 Versículos 22 a 23 São João 4 22 a 23 Vós adorais O que não conheceis Nós Adoramos O que conhecemos Pois a salvação Vem dos judeus Mas vem a hora E agora Em que os verdadeiros Adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade Estes são os adoradores Que o Pai procura Palavra da salvação Glória a vossa Senhor Hoje Quinta-feira Eucarística Essa passagem Vem numa sequência Daquele diálogo De Jesus Com a samaritana Aonde Jesus Ele conversa Com a samaritana E ela fica espantada Porque Ela diz Como que um homem Sendo judeu Pode falar comigo Porque os samaritanos Era considerado Um povo Impuro E aí Jesus Pede água A samaritana E ali começa Todo um Processo Primeiro de acolhimento Jesus acolhe A samaritana Aquela que era Considerada impura Um povo impuro E a evangelização Começa justamente ali Com o acolhimento Depois do acolhimento Jesus Tem todo um diálogo Com ela Depois aquela mulher Ela vai Anunciar Jesus Aos seus Mas tem um momento Que Jesus fala justamente Sobre isso A mulher lhe diz Senhor Vejo que és um profeta Pois os nossos pais Adoraram sobre essa montanha Mas vós dizeis Que em Jerusalém Está o lugar Em que devemos adorar Versículo 21 Jesus respondeu Mulher Acredita-me Vem a hora Que nem nessa montanha Nem Jerusalém Adorareis o Pai Vós Adorais o que não conheceis Nós adoramos o que conhecemos Pois a salvação Vem dos judeus Mas vem a hora E agora Que os verdadeiros adoradores Adorarão o Pai Em espírito E em verdade E esses são os adoradores Que o Pai Procura O que é adorar O Senhor Em espírito Em verdade Não é simplesmente Se dobrar Ou dobrar os joelhos Numa igreja Numa catedral Numa comunidade Isso é importante A igreja é o local De encontro da comunidade A igreja é o local De celebração Dos sacramentos Mas a adoração Ela está além Dos muros da igreja Está além dos muros De uma paroca De um santuário Os adoradores Que o Pai procura Aqueles que no dia a dia Colocam em prática A sua fé A sua crença E os adoradores Que o Pai procura Não estão somente Aqui em Curitiba Ou lá em Fortaleza Ou em Sinop Mato Grosso Os adoradores Que o Pai procura São aqueles Que estão dispostos A render o seu coração Pelo reino dos céus Voltar o seu coração Para o reino dos céus Mas voltar o seu coração Também Para o outro Esses são os adoradores Que o Pai procura Aqueles que não tem medo Das suas falhas Mas que coloca as suas falhas Diante de Jesus E diz assim Jesus transforma o meu coração Dá-me um coração novo Dá-me um coração Igual ao teu Dá-me um coração Capaz de te adorar De te buscar De te servir Mas vir também Mas vir também ao encontro Do outro Para te adorar Foi que eu nasci Foi que eu nasci Para exaltar a ti Senhor A partir das seis e meia Da noite Danilo Diba E a Bete Aqui do ministério Evangelizar é preciso Estamos vivendo Essa série São Miguel Arcanjo Defendei-nos no combate Você que é de Curitiba Região metropolitana Você é convidado A estar conosco Aqui no auditório Experimentar Experienciar Deus Através da música Através da pregação Da palavra E depois O próprio Deus Um santíssimo Sacramento Do altar Já que é isso Que nós estamos falando Agora Hoje Ou ser quinta-feira Eucarística Então Próxima segunda Noite de louvor Defendei-nos no combate Padre Cleodon Bete E também Danilo Diba Aqui do ministério Evangelizar é preciso Gente Daqui a pouco Santa Missa Com o padre Leonir Nunes Aqui no santuário E nós vamos cantar Nós vamos rezar Mais um pouco Com essa canção Tá? Essa canção E também Imagens de São Jorge Do Ivaí Vamos cantando Vamos adorando o Senhor Nesses quase Dois minutos Praticamente Cantemos Obrigado Carlos Opa, tamo junto irmão Obrigado Joaquim Obrigado equipe Foi que eu nasci Foi que eu nasci Pra exaltar a Ti Ó meu Senhor Pra te adorar Foi que eu nasci Pra exaltar a Ti Senhor A minha alma A minha alma Tem sede Tem sede De Ti De Ti E o meu espírito E o meu espírito Necessita Necessita De Ti De Ti Pra te adorar Pra te adorar Foi que eu nasci Pra exaltar a Ti Senhor Pra terminar Pra te adorar Foi que eu nasci Pra exaltar a Ti Muito obrigado Muito obrigado a você Que acompanhou A TV Evangeliza Abraço Con A De RGB Eu repeti